Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento. E queria começar por dizer, bom seria que o arredar da Assembleia da República relativamente ao debate a esta matéria fosse apenas, e era gravíssimo, pelo facto de amanhã haver uma decisão. É que eu julgo que essa decisão já foi tomada. De facto, do relatório do Grupo de Missão de que o Sr. Ministro faz parte, com a delegação do Dr. Alvaro Faria, que está aí à sua mão direita, diz uma das primeiras recomendações do Grupo de Missão para reforçar a coordenação política, o chamado semestre europeu, foi já aprovada. E será posta em prática a partir de 1 de janeiro de 2011. Por isso, o que nós estamos aqui a fazer é uma indignidade por responsabilidade do Governo. É dar o aval a uma decisão tomada no dia 7 de setembro pelo Sr. Ministro das Finanças, em nome do Estado português, sem consultar ninguém, no órgão legislativo, obviamente, sem consultar ninguém na Assembleia da República. Sem informar ninguém na Assembleia da República. E esta é que é verdade. Esta é que é verdade, Sr. Presidente. A Comissão das Ações Europeias eu tenho, peço-lhe imensa desculpa, mas tenho que fazer uma cronologia completamente diversa da que fez. Porque, de facto, entre o dia, entre março, a reunião do Conselho Europeu que cria este grupo de missão, e uma data que me dei entre 7 de setembro e 17 de setembro, isto é, entre a reunião do Conselho Ecofin e o Conselho Europeu de setembro, a Assembleia da República não foi informada, não teve oportunidade de debater esta questão com ninguém. E se havia pessoa, se havia Ministério, que tinha a obrigação de ter informado esta Casa, foi o Ministério das Finanças, o Sr. Ministro do Estado das Finanças da Administração Pública. E mais, só estamos aqui hoje reunidos porque houve um projeto de resolução aprovado na Assembleia da República, com origem no PCP, que obrigou a este debate, e a iniciativa de um requerimento do PSD, que também foi aprovado e que foi marcado para uma determinada data, e à qual se eximiu a tutela. Isto é, o Ministério das Finanças disse que estava a preparar o Orçamento do Estado, e que não podia participar nesta reunião, quando, pelos vistos, tinha pessoalmente o legado do Dr. Alvaro Faria, que poderia muito bem ter vindo a esta reunião debater. E, portanto, a verdade tem que ser dita, Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. O debate europeu prova-se com esta questão, relega à insignificância, a opinião pública dos povos e do povo português, e relega também à insignificância a participação do Parlamento Português. E esta é que é a verdade. Por iniciativa e responsabilidade exclusiva do Governo. Governo esse que pretende, agora vamos aos conteúdos, transformar deputados em marionetes. E agora vamos aos conteúdos. No semestre europeu está aprovado um conjunto de procedimentos que fazem predeterminar e condicionar as opções orçamentais livres de um determinado Estado, incluindo o Estado português. E a questão que se coloca é como é que o Governo português, como é que o Ministro do Estado das Finanças, como é que o Dr. Albaferia, puderam aceitar, em nome do Tratado, um conjunto de decisões que não estão sequer prefiguradas no Tratado. Porque o que diz o artigo 126, antigo 104, é que a Comissão acompanhará. É que se um Estado de membro não cumprir, a Comissão preparará um relatório. É que se a Comissão considerar que existe ou poderá ocorrer um déficit excessivo, pode elaborar um relatório, mas não está suportada em nenhum momento, neste artigo, como noutros do Tratado, que possa haver uma predeterminação, um pré-condicionamento das opções livres orçamentais do Estado português. ou de qualquer outro Estado. E se o Tratado não o permite, menos o permite a Constituição da República. E, Sr. Ministro, vou-me dispensar de lhe ler o artigo 164 e 165 da Constituição, porque, como Ministro de Estado de um Governo legítimo, tem que conhecer suficientemente bem os artigos da Constituição da República. E, portanto, com que direito é que o Governo português pode aceitar, se quer, e votar, como votou favoravelmente no dia 6 de setembro, 7 de setembro, orientações que vão contra os princípios constitucionais, que não estão suportados no próprio Tratado, diretamente, e que vão contra os princípios constitucionais em Portugal. e esta é a questão central. Esta é a questão essencial que nós temos aqui. Por isso, os senhores andaram sete meses a esconder isto à opinião pública. E digo esconder com a responsabilidade que a palavra esconder, meu caro colega, minha cara colega, encerram, porque foi esconder, como se prova. O Sr. Ministro pode estar em desacordo, mas eu tenho que dizer isto frontalmente. E eu acho que se fizermos uma avaliação da cronologia, se fizermos uma avaliação da cronologia, não é difícil concluir que aqui houve gato escondido com o rabo de fora, de facto. Agora, vamos, reparem, considerados estas questões, eu, o Sr. Ministro, até lhe podia, até lhe podia, até lhe podia citar uma referência uma referência que tem a ver com aquilo que foi garantido ao país na altura da adesão ao euro. E dizer-lhe que na altura foi solenemente garantido que a soberania financeira não seria beliscada e que as políticas orçamentais e fiscais se manteriam exclusivamente na competência nacional. nós duvidávamos mas não acreditávamos que pouco tempo depois pudesse ser criado um sistema que é o semestre europeu que de facto condiciona e por isso eu falei em marionetas condiciona de facto as opções da política orçamental e da política fiscal em Portugal. Perante isto eu só tinha quase uma pergunta acessória porque sendo importante perde a importância face de questões de princípio e que tem a ver com o conjunto de multas que também estão a ser ou poderão ser aprovadas nos próximos dias suponho que também amanhã com as alterações do pacto de estabilidade. Se levarmos à letra o que está previsto e proposto um Estado por exemplo o Estado português pode começar face a valores de PIB atuais pode começar por fazer depósitos obrigatórios iguais a 350 milhões de euros pode perder o direito a esses 350 milhões de euros que reverterão para quem para os Estados sem déficit excessivo veja-se lá veja-se a ironia que reverterão sublinho e repito que reverterão para quem para a Alemanha ou para a França que impõem isto que impõem isto obrigatoriamente mas que pode chegar no extremo Sr. Ministro a uma multa que cumulativamente pode atingir 500 milhões de euros isto é o Estado português numa situação como a que está agora pode ser obrigado está de acordo em ser obrigado isto é que é irónico em poder pagar uma multa que cumulativamente pode atingir 500 milhões de euros o que é que o Sr. Ministro das Finanças fará nessa altura se cá estivesse aumentava certamente um ponto percentual do IVA passava para 24% e certamente não lhe chegaria porque não lhe daria a receita suficiente para pagar essa multa sendo certo que essa multa reverteria para os cofres alemães e franceses seguramente e portanto e para os outros cumprir-se e portanto eu perante os princípios quase que não faria esta pergunta mas tenho que a fazer porque mostra claramente através de um exemplo concreto aquilo que os senhores estão dispostos a aceitar e a pergunta final Sr. Ministro o que é que é preciso que nos imponham para que o governo português de uma vez para todas diga não não que é preciso que nos imponham para que o governo português e que nos imponham seja